Doutor, e os animais domésticos, né? Você está falando aí que é bastante difícil ter na região aqui da Grande São Paulo, mas existe algum risco, por exemplo, do meu cachorro estar com carrapato, porque a gente sabe que cachorro pega carrapato, né? Pode ser perigoso para ele. Pode também ter a doença, passar para a gente? É bastante improvável esses animais domesticados em ambiente urbano, mas para isso existem medidas de controle. Então, todo mundo que tem pet, eu tenho dois cachorros, por exemplo, a gente está acostumado a fazer banhos frequentes, procurar por ectoparasitas, fazer a remoção mecânica deles, uma boa expoação, e usar aquelas coleiras que têm produtos químicos específicos que impedem que o carrapato tenha sucesso num animal doméstico. Então, eu diria para os donos de pet que cuidam bem dos seus animaizinhos que o risco é zero. Muito bom, doutor. Para a gente finalizar, acalmar os espectadores, né? Por favor, vamos então passar aqui algumas dicas simples e que são eficientes para a proteção contra essa doença. Bom, primeiro, de novo, ninguém falava de febre maculosa até a gente ter essa infelicidade. Isso significa que não é uma doença do dia a dia, não é uma doença comum, embora nas poucas vezes que ocorra, e ocorrem casos o ano inteiro, ela tem uma letalidade muito alta, como a gente comentou. Então, esse momento serve de alerta, mas não para pânico, longe disso, não é uma doença comum e do nosso dia a dia. Se você pretende ou tem o hábito de ir para a área silvestre, para campo, tem contato com animais, por exemplo, pratica equitação, vai ter contato com gado ou com animais que são criados soltos no campo, após esse contato, sempre observe se você tem algum carrapato grudado na sua pele. Para evitar que o carrapato grude na sua pele, use vestimentos adequados. Então, calça e meia, calça e bota, calça comprida, manga comprida, e roupas de cor clara que facilitam a visualização do carrapato. Não há, eu insisto, não há motivo para pânico, a doença existe, circula, ocorrem casos o ano inteiro, a letalidade infelizmente é alta, mas eu creio que se você observar esses cuidados e, na eventualidade de apresentar um quadro febril após o retorno de uma situação como essa, procurando orientação médica precoce e sendo muito claro, dizendo para o médico onde você esteve, o uso de medicamento precocemente vai evitar um esfecho tão trágico quanto a morte. Perfeito, doutor. Então, sentiu algum tipo de sintoma nesse sentido, depois de estar em contato com algum animal, numa área mais rural, tem que procurar o quanto antes, né? E aí tem tratamento sim, tem antibiótico específico para isso. A gente conversou então com o Evaldo Stanislau, que é professor de medicina na Faculdade de São Judas e médico infectologista do Hospital das Clínicas. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Até a próxima, Marcelo.